Música Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso a fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos na Praia do U. Música Nessa quarta-feira, 13 de setembro, começa a Semana Farroupilha aqui em Tapes. O evento começa às 14h, com a saída da Chama Crioula aqui da Praça Rui Barbosa, que seguirá para o CTG Província de São Pedro, com chegada prevista para as 15h. A partir das 19h30, no CTG, começam as rondas culturais que seguem durante toda a semana, sempre nesse horário. Também, às 21h da quarta-feira, jantar com o cardápio variado ao preço de R$ 15,00. E, às 21h30, tem a apresentação do grupo de Tapes do projeto Fábrica de Gaiteiros. Na quinta-feira, também às 19h30, a Ronda Cultural, às 21h, jantar com o cardápio variado. E, às 21h30, grupo de folclore Os Guapos de Camacuã. Na sexta-feira, a Ronda Cultural, também às 19h30. Às 20h30, a apresentação da Associação Cultural Amigos para Sempre de Porto Alegre. E o jantar, às 21h. Às 23h, todos os dias, até sexta-feira, acontece a Tertúlia Livre. E a troca da Ronda acontece às 23h59, a cargo dos piquetes aqui de Tapes. Já no sábado, a partir das 8h da manhã, inicia a Ciranda de Prendas e o Entreveiro de Peões, com provas previstas a partir das 8h30 da manhã. Às 10h, tem a Mostra Folclórica e também as provas de Galpão com os Peões. Às 13h30, tem o início das provas artísticas. Às 21h30, já durante a noite, tem a apresentação da Envernada Coração Campeiro aqui de Tapes. E, às 23h, o Baile Gaúcho com Maikel Filho e Grupo. E também o resultado da Ciranda de Prendas e o Entreveiro de Peões durante o baile. No domingo, ao meio-dia, o almoço é com churrasco, feijão, espinhaço de ovelha com arroz e saladas ao preço de R$ 25. Durante a tarde, tem Torneio de Vaca Parada, a partir das 15h, no Salão do CTG Província de São Pedro. Às 19h, Missa Crioula com o padre Amadeu Canelas. Às 20h45, o Concurso de Danças Gaúchas de Salão. E, às 21h30, a apresentação da Envernada Ana César de Camacuã. E também, às 22h, a apresentação da Envernada adulta do CTG Província de São Pedro. Logo depois, às 23h, começa a Domingueira com o Grupo Bem Pachola. Às 23h59, acontece a Troca da Ronda. Já na segunda-feira, às 21h30, tem a apresentação da Envernada da Escola Pedro Schmidt, do Anassave Encato. E, às 23h, Show Baile com Celso Garcia. Na terça-feira, a partir das 15h, tem a inspeção dos animais para o desfile e o torneio de laço no Parque Municipal José Cláudio Machado. Às 21h30, tem a apresentação da Envernada Rui Barbosa, de Camacuã, já nas dependências do CTG. E, às 22h, a apresentação da Envernada Juvenil, do CTG Província de São Pedro. Às 23h30, tem show com Marcos Vigolo e Grupo Quinto Marancial, no CTG. Esse show antecipa o desfile de quarta-feira, que começa às 6h30 da manhã, com a abertura dos portões para a inspeção dos animais. Aqueles que não foram inspecionados na terça-feira, serão inspecionados na quarta. Todos os animais terão identificação e serão inspecionados para participarem do desfile Farroupilha, aqui de Itapes. Às 20h, tem a concentração para o desfile campeiro e temático. Às 20h30, é o início do desfile que sai lá do CTG Província de São Pedro. Às 20h30, a abertura das inscrições para a gineteada e tiro de laço no torneio que acontece durante o dia 20 de setembro. Ao meio-dia e meia, tem o grande almoço no CTG, com churrasco, feijão, arroz, aipim e saladas. O torneio de truco começa às 2h da tarde e às 15h tem o baile da melhor idade. Às 17h tem a final da gineteada e às 17h30 a final do laço duplo. Às 19h, tertúlia livre e às 21h a entrega dos certificados e participação dos piquetes e a premiação do torneio 20 de setembro. À meia-noite, a extinção da chão é crioula com o CTG e os piquetes encerrando, então, a Semana Farroupilha 2017, aqui de Itapes, que tem os homenageados o patrono Eduardo Martins Pires, a prenda homenageada Ivone dos Santos Soares e o peão homenageado Donato Lima. O evento é uma realização do CTG Província de São Pedro em parceria com a Prefeitura Municipal e com mais de 30 empresas patrocinadoras da Semana Farroupilha, aqui de Itapes. A programação completa você confere dia a dia aqui na Lagoa TV e também o desfile será transmitido ao vivo, através do nosso Facebook e também do nosso site em www.lagoatv.com e facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Fique ligado na nossa programação e confira ao tradicionalismo aqui de Itapes. Fique ligado na nossa programação e confira ao nosso site em www.lagoatv.com.br